Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Solid Open Cybersecurity, meu nome é Guilherme Junqueira e olha só esse artigo que interessante aqui né, como entrar no mercado de trabalho de Cybersecurity em 45 dias e ganhando 100 mil dólares por ano, é, parece absurdo né, e é, vamos ver aqui o artigo vocês acham que o mercado de curso no Brasil é muito apelativo, então olha só o que tem lá nos Estados Unidos olha só, como começar um trabalho remoto, six figure, ou seja, seis dígitos né, ou 100 mil dólares Cybersecurity em apenas 45 dias, tá aqui né, a página de vendas aqui, olha a carinha dele tá com um cara que vai ensinar bem, bem vestido e tal, o cara já vai preparado pro golpe e aqui o Ben Hotkey que escreveu esse artigo tá, ele fala né, é que o título né, bem chamativo mas é realmente ter alguém prometendo isso tá, mas será que é verdade? e aí a gente vai descobrir aqui se é verdade ou não né, aí ele começa falando que o YouTube é uma, tem uma variedade de oportunidades né, uma terra cheia de oportunidades vários ads aí, várias propagandas, uma pessoa pode fazer bastante dinheiro em tudo quanto é área né, real estate que é imobiliário, bonds né, coisas de ações e tudo mais vendas na Amazon, como vender curso e tudo mais né, e aí ele viu né, essa propaganda do Tolulupi Tolulupi, Michael Tolulupi, curti esse nome hein, falando que ele tem um sistema que ajuda qualquer pessoa ele ficou sem background em TI, sem experiência e sem faculdade a entrar num emprego de cyber security em 45 dias e aí o cara falou que as anteninhas de vinil dele começaram a apitar na hora que ele viu essa propaganda né e aí o cara foi investigar mais a fundo né, então o rapaz aqui, o Tolulupi aqui, ele fala que as organizações né, as prestigiosas organizações vão correr pra empregar você nos empregos delas, que elas pagam mais de 100 mil dólares por ano tá pessoal, essas vagas de emprego de 100 mil dólares por ano existem? Lógico que existe, lá nos Estados Unidos isso é comum tá, uma vaga júnior é, pra quem tá entrando ali é 80, 90, 100 mil dólares por ano, beleza? Na área de TI, seja cyber security, seja programação, acho que cyber security paga até mais tá, 100, 120 mil dólares por ano, beleza? Mas isso pra quem mora lá nos Estados Unidos, quando você vai pegar um trabalho remoto, vai pagar muito menos, por quê? Porque o pessoal vai empregar o pessoal da China, da Índia, do Brasil, sei lá de onde, do Vietnã e vai pagar muito menos, vai pagar ali 3, 5 mil dólares por mês tá, vai dar aí 30 mil, 50 mil dólares no ano tá que já é bastante grana né, mas lá eles teriam que pagar 100 mil dólares né, e aqui eles com esses mesmos 100 mil dólares os caras conseguem contratar em vez de contratar um júnior lá, contrata um cara sênior aqui né, e aí ele fala aqui né, o Tom Lupe, que ele tem 5 simples passos pra fazer isso, pra chegar nisso é tranquilo, é relax, é mamão com açúcar, é sossegado galera, 5 passinhos que você seguindo ali em 45 dias é 100 mil doletas por ano tá, 500 mil reais por ano só né e aí, mas o único jeito de você descobrir esses passos né, através do curso dele, claro, ele não vai te falar de graça, o cara trabalha a vida toda pra descobrir esses 5 passos aí né e ele tá vendendo né, um pacote aí que segundo ele custa 21 mil dólares por apenas 2.999 dólares descontinho padrão de 90% né, descontinho padrão IUDM de 90% né, sempre vai tá lá por, custa 5 mil reais, mas essa semana tá por vintão e aí aqui o e-mail né, que ele recebeu do Tom Lupe né, lógica, um e-mail automático aqui falando né, olha só né, você vai né, entrar no emprego aqui em menos de 45 dias sem um IT degree, ou seja né, sem experiência, sem faculdade, sem nada né e aí, pra minha felicidade, ele vai me dar, tem 4 dias aqui de um desconto sensacional olha só o que ele vai dar, primeiro bônus né, uma live, uma preparação pra entrevista, uma live de preparação pra entrevista 4 mil dólares essa live, deveria custar 20 mil reais a live do cara cara, a live do cara é mais cara que a, que é uma palestra do Lula, cara, olha aqui Cyber Security Carreira Handbook, 50 pila né, um handbook ali de carreira um Dawn for You, ou seja, feito pra você um resume, ou seja, um, 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 um currículo currículo, ele vai fazer um currículo pra você, 1500 doletas 1, uma otimização do LinkedIn feito pra você, 1300 doletas bônus 5 500 aplicações de job feita pra você 3000 doletas isso aqui eu não entendi muito bem, será que eles vão aplicar em 500 trabalhos pro cara? sei não hein é até difícil achar 500, vaga aberta né, mas beleza, vamos lá mentoria 1 a 1 do trabalho, 3 meses, 7 mil doletas é, e um bônus especial aqui, uma assistência em certificações, 2 mil doletas e um bônus especial 2, 6 meses de acesso ao Tulo Loop você tem 6 meses pra conversar com o Tulo Loop conversar com o Tulo Loop custa 2.500 dólares preço padrão normal, tranquilo tudo isso, né, 21.350 dólares de graça, isso aqui né mas você vai pagar só o treinamento eu vou ter que comprar isso aqui você tem que pagar só o treinamento só 3 mil dólares tranquilo, você vai ganhar tudo isso e compensa né porque você vai pagar 3 mil dólares e aí você em 45 dias vai conseguir um emprego de 100 mil dólares por ano ou seja, seu salário vai ser por volta de 8 mil dólares ou seja, você vai gastar 3 mil dólares em 45 dias você vai ganhar 8 mil dólares no primeiro salário, né e aí você já pagou o curso e ainda sobra 5 mil dólares e o resto do ano é lucro e aí só nos próximos 4 dias dessa promoção então tem que correr e comprar logo tem que comprar logo, senão não vai dar não vai dar não não vai ter o desconto mais não e aí no webinário dele né ele tem um link aqui né do webinário e tudo mais depois eu vou deixar o link do artigo aí na descrição se vocês virem de perto e que ele já ajudou muitas pessoas também já ajudou a criar aí um resume para muitas entrevistas né e o rapaz do artigo aqui encontrou até um erro aqui no site dele né porque ele repetiu aqui duas palavras mas acontece, acontece não dá um desconto para o rapaz do site e ele fala aqui muita coisa no webinar dele né e uma das coisas que ele fala no webinar essa que eu vou curtir é que assim, como você vai trabalhar remoto você pode simplesmente ter dois empregos aquela ideia marota só pode trabalhar para um vou trabalhar em dois um vai ficar sabendo do outro trabalhar em dois vou ganhar 250 mil dólares por ano aí compensa mais ainda porque 250 mil dólares por ano vai dar mais ou menos um milhão e 250 mil reais né por ano então assim para que que eu vou entrar no Big Brother para que que eu vou ganhar na Mega Sena eu vou comprar o curso do cara que é muito mais garantido né é e aí ele fala aqui né que o livro que ele escreveu né hackeando o seu caminho até o emprego dos seus sonhos o Handbook né The Service Security Career Handbook é um best-seller ele fala com o livro dele é um best-seller porém o autor aqui do do post viu que está em 1 milhão 897 mil 223 a colocação dele na Amazon em vendas né então e lá na Amazon está listado por 50 dólares mas no site dele está de graça você comprou será que teve alguém que comprou lá na Amazon pagou 50 mil no livro do do Tudulu e aí o o autor do post aqui fala eu escrevi que ele tem um livro lá né sobre PCI DSS e não é best-seller e mesmo assim está ranqueado em 135 mil ou seja está bem acima do 1 milhão aqui do cara né quase 2 milhões né então você faz a matemática e você vê que o negócio não é nada e ele fala aqui quem que ele é né vamos ver quem que é o o Tudulu ele é um especialista em serviço de segurança mais de uma década de experiência trabalhando em vários roles in the field tá no passado eu trabalhei como um cuidador bartender chauffeur não sei o que é isso chauffeur né chauffeur é jardineiro etc entregador do iFood gente eu acho que não é jardineiro não é é é faxineiro né e fui muito mal pago aí e agora eu tenho dois ele tem dois empregos ele é igual o Július e ele ganha mais de 300 mil dólares por ano não é a pinta é ele é o ator do best-seller deixa aqui eu aqui de camiseta de saída da 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 musculação tô aqui gravando nem tomei banho aqui então ou seja eu tô fudido eu não sou rumadinho igual o Tudulu e nos últimos 10 anos ele né fez essa transição pro Service Security e muitas áreas reconhecidas e tudo mais legal né e aqui o autor ele finaliza né o Tudulu ele tá vendendo o sistema pra pessoas que acreditam que existem milhões de empregos de Service Security não é verdade não existem milhões existem sim muitas vagas abertas mas pra quem é pra quem tem uma experiência pra quem tem conhecimento pra quem realmente sabe sobre Service Security isso é uma coisa que não tem como você enganar tá não tem como você simplesmente chegar e falar assim não fiz um curso rápido aqui eu sei eu vou aprender e alguém vai te empregar impossível isso é impossível acontecer não tem como tá pessoal você pode até mentir 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 ser empregado em algum em alguma vaga e ser demitido uma semana depois tá isso já aconteceu dentro da minha empresa né de eu empregar alguém achando que tem um nível tá lá o que aconteceu uma semana uau né já foi então não tem como não tem como essa área é uma área que você precisa se especializar estudar de verdade e aqui ele fala cara não tem como alguém prometer um negócio desse é impossível você em 45 dias ganhar 100 mil dólares por ano tá pessoal isso aí é algo que é óbvio mas infelizmente tem muita gente que cai nessas bobeiras aqui no Brasil mesmo a gente tem um cara que é marqueteiro aí que fala que ele vende um negocinho lá que qualquer pessoa que abrir aquele link ela vai conseguir rastrear aquela pessoa em tempo real onde ela estiver pra mostrar a localização exata da pessoa né só que ela só esquece de falar que pra isso acontecer você tem que mandar o link a pessoa tem que abrir o link e além de abrir o link ela tem que aceitar lá no Android né ou no iPhone olha esse site aqui tá querendo acesso a sua localização você quer dar você tem que clicar aqui sim né só isso que tem que acontecer mais nada mas é tranquilo a coisa mais fácil do mundo então pessoal vocês viram que o marketing do curso no Brasil tá bem atrasado em relação aos Estados Unidos lá o negócio tá muito mais evoluído tá no Brasil a gente tá mais atrasado e aí o cara termina aqui falando cara como que você não é assim que você vai entrar tá e ele até fala aqui ó que você vai você vai receber muito mais informação nos cursos da Udemy da Curseira né ou faculdade ou qualquer outra coisa e é verdade né até os cursinhos de 20 conto da Udemy vão te passar muito mais informação né do que um curso assim que o cara te promete mil coisas beleza é e aí ele fala aqui ó um aspecto essencial de trabalhar em segurança da informação é pensamento crítico isso você pode mostrar através de não né fazendo cursos que vendem nada além de esperanças e promessas vazias eu devia eu acho que o próximo vídeo que eu fizesse eu vou colocar um tradutor aqui pra ficar melhor né pra vocês acompanhando aqui também quem não manja do inglês e se você não sabe inglês aprenda porque é preciso então pessoal qual que é a conclusão é o curso te prometeu demais te prometeu um emprego fácil qualquer curso dentro de TI falou que é fácil falou que é tranquilo falou que é qualquer um falou que só você comprar o curso ali tantos dias já deu certo é mentira galera a verdade é qualquer um pode aprender qualquer um pode aprender qualquer um pode entrar no mercado de trabalho qualquer um pode entrar no mercado de trabalho paga bem paga paga 100 mil dólares por ano paga mas você vai ter que morar lá nos Estados Unidos tá se não você vai ter que ser sênior e já manjar muito pra conseguir esse emprego de 100 mil dólares remoto beleza mas dá pra conseguir sim empregos muito bons que pagam 5, 10, 15, 20, 30 mil reais por mês dá pra conseguir sim porém não é do dia pra noite você vai precisar fazer cursos você vai precisar praticar muito os cursos são difíceis você vai ter que estudar bastante vai ter que praticar bastante vai ter que passar horas e horas e horas e horas na frente do computador se você se esforçar você consegue qualquer um que consiga se esforçar consegue chegar lá mas não é desse jeito aqui então não ficar antenado aí com as oportunidades que aparecem por aí né com as promessas meio estranhas e só realmente fazer algo que você vê que tem toda a informação ali por trás né quem são as pessoas que estão por trás daquilo né os depoimentos reais tem muito depoimento falso então vai atrás dos depoimentos reais procura as redes sociais procura enfim o reclame aqui etc 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 e aí você vai ver as reais intenções de um determinado curso ou professor por aí beleza e se você quiser aprender de verdade o Service Security não vai ser em 45 dias vai demorar bastante mas é um curso que vai do zero ao profissional é só clicar no link aí na descrição e conhecer o curso PEMTEST do zero ao profissional dá sorte valeu Música Música Música